Olá bachareis do Botequim sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje como sempre a gente faz pós-corrida contando aí o que os pilotos disseram deste GP da França a gente sempre começa com a ordem de chegada ao contrário então começamos com Nikita Mazepin que foi o vigésimo colocado ele disse acho que começar com uma estratégia alternativa para tentar algo diferente não foi o melhor pois fomos pegos muitas equipes e pilotos foram pegos pelo desgaste dos pneus superior ao que esperávamos e é difícil avaliar a gestão dos pneus no outro no outro set no entanto tive uma oportunidade no início da corrida e aproveitei simplesmente não havia ritmo suficiente no final Mick Schumacher o décimo nono no geral tivemos um fim de semana muito decente com nossa primeira aparição no Q2 sabíamos que a correria ser difícil mas estava otimista o que penso que é importante para nós hoje não tinha não tínhamos ritmo para lutar com a Williams ou qualquer um ou ao nosso redor significa apenas que temos que trabalhar mais duro tenho que trabalhar mais e espero que em breve estaremos mais próximos novamente Nicola Latifi o décimo oitavo ele disse fiz uma boa largada e fui bem nas primeiras curvas mas depois da primeira volta não tive aderência com pneus e estava derrapando durante muito tempo na corrida cerca de 12 voltas do final melhorou um pouco encontramos algum ritmo então não foi tão ruim no final mas era um pouco tarde para causar qualquer impacto no geral alguns pontos de interrogação então vamos investigar e garantir que as coisas sejam melhores para as corridas na Áustria Kimi Raikkonen o décimo sétimo precisamos entender porque não conseguimos replicar o bom desempenho que tivemos recentemente fiz uma boa largada depois lutamos com a gestão dos pneus mas acho que foi o mesmo para todos no geral não tínhamos a velocidade de que desfrutavam positivamente tínhamos um ritmo muito melhor quando mudamos para os médios mas a essa altura já estávamos um pouco atrasados e com todo o tempo que perdemos para as bandeiras azuis não podíamos fazer a diferença para a posição final vamos analisar essa corrida e ver como podemos melhorar para a Áustria Charles Leclerc o décimo sexto foi uma corrida muito difícil hoje tanto Carlos quanto eu lutamos os dois compostos que corremos perto do final fizemos uma segunda parada para um novo conjunto de médios para ver se havia algo que poderíamos fazer melhor mas foi o mesmo que na primeira que na primeira parada tudo bem por três a quatro voltas seguidas e depois grande degradação é uma grande fraqueza e a principal coisa que temos que nos concentrar agora é compreender e melhorar para o futuro Antônio Giovinazzi o décimo quinto ele disse que ao contrário das últimas corridas não tivemos ritmo para chegar aos pontos estivemos bem na única volta ontem por isso temos de compreender o que aconteceu hoje no final não foi uma corrida fácil lutando na primeira na primeira no primeiro trecho com os pneus duros e depois não avançando o suficiente nos médios estou ansioso para voltar ao carro na Áustria pista diferente condições diferentes e espero que um resultado diferente e melhor Esteban Ocon o décimo quarto não foi a corrida que esperávamos e tínhamos um bom fim e tivemos um fim de semana decepcionante no geral hoje senti que estava faltando alguma coisa e temos coisas para rever o ritmo não estava lá em nenhum dos pneus eles estavam degradando muito rapidamente isso significa que não fomos capazes de avançar para os pontos vamos aprender com este fim de semana e seguir em frente a próxima corrida é na próxima semana e pretendemos voltar com força Yuki Tsunoda o décimo terceiro a primeira volta foi muito boa larguei nos boxes e consegui recuperar três três posições ficamos presos atrás dos Alfa Romeus que estava em um complexo diferente um composto diferente então tentamos fazer o undercut funcionar com os duros tive de puxar desde o início com aquele pneu e no final da corrida eles tinham desaparecido completamente mais uma vez tenho mais quilometragem experiência de corrida em um carro de Fórmula 1 o que é muito positivo para mim agora só preciso trabalhar na minha qualificação para poder começar a corrida mais à frente no grid e ter uma chance melhor de marcar pontos George Russell foi uma tarde muito boa fizemos algumas ultrapassagens incluindo Tsunoda na pista e conseguimos terminar a frente de Ocon e dos Alfa Romeus também as condições lá eram muito complicadas e era difícil manter a temperatura nos pneus sem muita granulação mas o carro estava bom e fizemos a estratégia funcionar muito bem terminar em décimo segundo por mérito é uma grande conquista e eu diria que é provavelmente a melhor corrida que já fiz com a equipe Carlos Sainz o décimo primeiro é claro que hoje não não corremos bem e faltou ritmo desde o início lutamos muito contra o desgaste da degradação e carregamos esse problema por toda corrida independente do composto apesar dos meus esforços foi impossível manter a nossa posição inicial temos de analisar o que aconteceu compreender o problema e tentar resolver resolvê-lo se há uma equipe capaz de fazer isso é esta um duplo um duplo no final de semana na Áustria espero espero e tenho certeza que vamos nos recuperar Lance Stroll o décimo estava confortável com o carro e conseguimos extrair um bom ritmo hoje Paul Ricard normalmente é uma pista com poucas ultrapassagens mas consegui fazer todos os meus os meus os meus ganhos na pista as condições eram um pouco complicadas porque o evento mudava de volta em volta e havia bastante degradação dos pneus em todo em toda a corrida perto do final da corrida muitos pilotos lutavam por aderência e pudemos aproveitar para terminar em P10 foi um resultado merecido e uma boa estratégia certamente ajudou colocar os dois carros nos pontos é um resultado decente especialmente porque começamos em P19 fizemos progresso com nosso ritmo de corrida mas precisamos fazer mais ganhos no sábado para ajudar a continuar nossa forma consistente de pontuação Sebastião Vettel o nono ele disse acho que tivemos que fazer algo diferente com a estratégia hoje parando tarde né e funcionou muito bem para nós com os dois carros dentro dos pontos infelizmente saí da pista na primeira tentativa e perdi muito tempo porque estava puxando um pouco demais sem isso teria estado mais perto no grupo de carros da frente e com pneus mais mais novos no final então talvez pudéssemos ser terminado um pouco mais acima se as coisas tivessem sido perfeitas era difícil ser consistente em condições tão ventosas que era difíceis de julgar por todos mas fizemos o melhor e foi um forte desempenho de toda equipe com um ritmo de corrida competitivo Fernando Alonso o oitavo começamos em nono e terminamos em oitavo e ao todo executamos a corrida como queríamos então estou feliz com o resultado de hoje não esperávamos que os pneus se degradassem como foram e os nossos pneus médios não duraram muito no início da corrida fiquei um pouco preocupado mas como mudamos para os duros mostramos um ritmo forte e levamos isso até o fim e parecia que poderíamos ultrapassar Gasly e Ricardo nas últimas voltas tivemos desempenhos semelhantes em alguns circuitos agora no sábado e no domingo então acho que podemos ficar um pouco mais relaxados porque essa é a nossa posição real e não a que mostramos em Mônaco Pierre Gasly em 7º ele disse acho que objetivamente foi uma boa corrida terminamos atrás de alguns concorrentes fortes e não podemos estar muito insatisfeitos com isso obviamente bem no fundo eu gostaria de ter terminado ainda mais adiante da minha torcida mas foi uma corrida difícil e acho que que fizemos o melhor que podíamos hoje perdemos duas posições com Pit Stop Ricardo e Charles conseguindo perdemos duas posições com Pit Stop Ricardo e Charles e isso nos custou um pouco teremos que revisar os dados para ver se poderíamos ter feito algo diferente dei tudo que pude ir lá hoje e tivemos algumas lutas ótimas então tenho que estar satisfeito com isso no final do dia acho que que terminar Mp7 ainda é uma corrida forte para nós estamos levando para casa alguns pontos positivos Daniel Ricardo o sexto definitivamente um domingo positivo acho que era corrida com corrida que esperávamos mas não a que esperávamos não acha não acho que esperávamos que nosso competidor mais próximo não pontuasse e que fôssemos aos melhores do meio do grid com os dois carros essa foi a corrida dos nossos sonhos e conseguimos estou muito contente com a corrida embora para ser sincera não tenha ficado totalmente contente com o carro lutei desde as voltas e desde as voltas da largada e depois durante toda a corrida mas parecia que todo mundo além de Lando estava lutando mais foi uma corrida divertida e estou feliz por ter o trazido para casa em quinto e sexto lugar para equipe hoje já era hora de voltarmos a essas posições então foi um dia positivo Lando Norris o quinto obviamente estou muito feliz não esperava um p5 chegando hoje mesmo com uma corrida perfeita só não pensei que teríamos o ritmo que tínhamos foi complicado com a gestão dos pneus mas muito melhor do que esperávamos o que é sempre uma boa notícia um bom para nós com é bom para nós como equipe um quinto e um sexto um dos melhores resultados coletivos dessa temporada no geral uma corrida divertida espero que possamos continuar nas próximas corridas Walter e Bottas o quarto dei tudo o que pude para tentar terminar o pódio pensávamos que com as temperaturas mais baixas os pneus aguentariam por mais tempo mas não o fizeram e as nossas previsões em termos de vida útil dos pneus não correspondiam à realidade foi um dos primeiros a parar para o pneu duro o desgaste do meu pneu de anterior esquerdo estava bastante alto e a última restrição não foi nada divertido hoje as últimas dez voltas com pneu duro foram terríveis eu não tinha mais pneus dianteiros não fizemos pit stop para pneus novos no final para definir a volta mais rápido porque o Sérgio estava sob investigação então queríamos ficar de fora uma corrida decepcionante especialmente porque meu ritmo geral neste fim de semana foi bom mas pelo menos conseguir alguns pontos Sérgio Pérez o terceiro a equipe fez um trabalho fantástico hoje com ótima estratégia e fazendo as chamadas certas na hora certa muito bem feito para todos aqui e de volta à fábrica é um ótimo resultado para que é para eles que é o que é realmente conta e estou feliz com isso do meu lado este fim de semana não foi tão bom como esperavam com um piloto só queremos ganhar por isso só tenho que continuar a trabalhar muito continuar melhorar e obter melhores resultados com o grande carro que recebi podes consecutivos ainda são pontos sólidos mas eu só precisava provavelmente mais três voltas para passar Lewis e terminar em um dois então vamos continuar trabalhando para consegui-lo em nossa corrida em casa na Áustria acho que será muito bom para mim ter duas corridas consecutivas em Spielberg já que a primeira corrida me dará muito mais compreensão de como o carro se comporta por lá e como resultado o melhor linha de base para a segunda corrida vencer e continuar este ímpeto Lewis Hamilton o segundo parabéns ao Max ele fez um ótimo trabalho hoje os Red Bulls tiveram melhor velocidade em linha reta durante todo o fim de semana mas consideramos que tivemos uma sexta-feira tão difícil estou muito feliz com esse resultado claro não vencemos e tínhamos a liderança mas eu não tinha mais pneus no final então infelizmente perdemos a posição mas ainda foi uma boa corrida temos que encontrar ritmo com certeza a maior parte das vezes das vezes perdemos hoje é perdemos hoje foi foi nas retas então temos que cavar fundo tentar descobrir onde é se a força o arrasto mas no geral ainda temos um bom pacote não sabíamos o quão forte o rebaixo estava indo mas o que realmente foi surpreendente foi como acabamos com aquele pneu do dianteiro tão cedo mas obviamente eles tinham uma boa estratégia e funcionou muito bem para eles Max Verstappen um vencedor vencer essa corrida foi um grande esforço da equipe ter um pódio duplo numa pista como esta mostra realmente o trabalho árduo e que todos estão fazendo fazer aqui em Milton Keynes na nossa fábrica e na Honda é claro que eu teria gostado de me distanciar chegar sozinho mas nem sempre funciona assim na Fórmula 1 e realmente temos que trabalhar para isso hoje dá para ver como as duas equipes estão próximas e vencer assim na estratégia a duas voltas do fim é muito gratificante certamente não foi uma corrida fácil eu fui apanhado na curva 1 e perdi a traseira o que significava que tinha de sair da pista e perder a posição para o Lewis claro que estava chateado mas sabia que havia uma longa corrida pela frente e eu tinha que me concentrar na primeira parada eu realmente não tinha ritmo é na primeira meu stint realmente não tinha ritmo para lutar com Lewis então corremos o risco de ir para os boxes primeiro para e para ser honesto não esperava que o que o undercut funcionasse tão bem eles estavam se esforçando muito para tentar me ultrapassar mas felizmente eu consegui ficar na frente e sabia que que não poderia cometer erros de seguir decidimos seguir a estratégia de duas paradas que funcionou bem pois nosso carro se adaptou as condições no final da corrida pois o vento diminuiu e a pista ficou emborrachada no final fizemos as chamadas certas para os dois carros e é ótimo estar no pódio com tcheco todos nós devemos aproveitar isso por alguns dias até chegarmos à Áustria e começar de novo então foi isso bachareis esse foi aí mais uma uma um vídeo aí com a declaração dos de todos os pilotos pós-corrida pós-GP da França semana que vem tem mais então muito obrigado não se esqueçam de amanhã tem um podcast aí que a gente vai analisar toda essa corrida todo o GP da França os seus principais destaques valeu pessoal muito obrigado grande abraço a todos até o próximo e tchau